Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da menina que comprava livros. O Oscar tá aí batendo daqui a pouquinho aí na porta. Eu não consegui ver todos os filmes ainda, mas eu assisti em cabine online o primeiro documentário indiano que está concorrendo. Na verdade, o mesmo verdadeiro filme indiano. A Índia, né, tem um grande número de filmes lançados por Bollywood, né, a gente sabe, a gente assiste, já falei de vários filmes aqui pra vocês, mas eles nunca tinham concorrido, né, o maior prêmio da academia, né, de artes americanas, que é o Oscar. E esse ano eles estão concorrendo com Writing with Fire. Quando chegou pra mim a sinopse, né, da história, o release, eu me interessei demais e foi muito duro assistir. Esse vídeo aqui é uma análise, né, na verdade, do documentário, de como é que eu me senti assistindo. Eu geralmente não faço com spoilers, mas pode ser que alguma coisa que eu fale seja um spoiler pra você, então se você for sensível a esse conteúdo, né, sugiro que assista o documentário e depois volte aqui pra assistir, porque se trata de uma vida, de uma história real, né, um documentário, filmado em cinco anos e tal, pode ser que eu diga alguma coisa que estraga a sua experiência e esse não é o meu intuito. Bom, Escrevendo com Fogo vai contar pra gente sobre um pessoal Dalit, né, eu acho que muita gente que viu a novela, né, da Gloria Pérez entendeu o que eram os Dalits, né, um povo que é completamente discriminado, ele é visto como um lixo na sociedade indiana. E pra mim sempre foi muito estranha essa questão, porque pros outros países eu sempre vi os indianos sendo tratados, na verdade, com muito preconceito, né, inclusive nos Estados Unidos, na Europa e tudo, eu sei que eles são muito inteligentes pra TI, pra várias questões, mas aqui mesmo no Brasil, antes daquele livro da Colin Hook, né, que fala sobre o indiano, a gente nunca vê filme e fala, ah, assim, indiana, mas pode ser, gente, eu sei que tem gente que gosta, tem gosto pra tudo, mas não são tidos pra gente como um povo belíssimo, né. Então, eu acho que ter essa questão, né, pessoas que sofrem preconceito já no mundo inteiro, ainda serem preconceituosas com os seus, é uma coisa que não entra na minha cabeça, de qualquer forma. Bom, tirando isso, a gente vê, então, a gente fica sabendo que o jornalismo na Índia é uma profissão masculina. É que nem você vê assim, ah, poxa, mas essa sala só tem homem. É, as mulheres não são aceitas, ou seja, ainda tem um machismo muito grande, e ainda mais mulheres Dalit, que a quem eles é negado, todos e qualquer direito. A gente vai ver, então, um jornal que foi fundado há 20 anos atrás, o nome do jornal, vocês vão saber falar aqui, é Kabalabaria. Esse jornal, ele, a gente vai ver a Mira com a equipe de reportagem dela indo visitar zonas rurais, totalmente afastadas, onde a violência à mulher é diária. Eu sempre lembro, quando eu fui trabalhar no local que eu trabalho agora, com RH, que eu comecei a ouvir sobre as tribos africanas, sobre os estupros nas tribos africanas, com as mulheres principalmente, que aquilo era praticamente um ritual, era deixado, né? Elas tinham perdido todo o poder de reclamar sobre aquilo, elas aceitavam e pronto. E eu fiquei lembrando disso, porque nessa questão aqui, ninguém ouve essa mulher. Ela vai entrevistar uma mulher, né? A mulher com o marido do lado, o marido está em casa, quando a mulher é estuprada 3, 4 vezes por dia, na semana e tudo, e ela depois escuta essa mulher, né? Então ela tem aquela questão do acolhimento, e depois ela vai até o delegado, confrontar o delegado, dizer por que não é feito nada, se já foi denunciado. E ele diz que não era com ele, ele joga a laranjinha pro alto, ele faz regípcia, e a gente começa a ver vários questionamentos e questões dentro desse documentário, em que a gente fica com uma vontade de vomitar, de entrar, de sacudir as pessoas, de dizer pelo amor de Deus, isso não é real, isso não é humano, né? O quanto as pessoas são tratadas, o quanto as mulheres são tratadas como se fossem realmente, né, um zero à esquerda. Mais do que isso, o abuso, né, com essas mulheres, né, que por serem de castas diferentes, elas merecem ser estupradas, elas são dadas como mulheres que não têm nenhum sentimento, ou nem devem ter, porque são lixo pra sociedade. É uma coisa muito dura assistir esse documentário, eu acho que não só isso, mas vai envolver também política, questionamentos, né, outros questionamentos que a gente faz, e que eu não sei se exatamente eu posso puxar tudo pro Brasil, mas muitas das partes eu consigo imaginar ali situações vivendo como essa no Brasil, em locais muito humildes, em locais muito afastados, né, onde os políticos se aproveitam de alguns momentos só pra ganhar voto, enfim. Gente, eu, assim, eu achei esse documentário incrível, eu acho assim, se ele ganhar o Oscar, realmente, é merecidíssimo. Eu acho que tudo que conta nele é de extrema necessidade e urgência, né, de que se tem um outro olhar, de que o país índia tem um outro olhar sobre essas pessoas, sobre essas mulheres, e que pare de ficar julgando as pessoas por castas, ou separando as pessoas por castas, né, porque é surreal, ainda, né, em pleno século XXI, a gente tá fazendo coisas, atrocidades como essa, com os seres humanos que são nossos irmãos, na verdade. Bom, eu coloquei outras coisas aqui, mas são consideradas intocáveis, excluídas pela sociedade, vivem em zona rural, eu só tinha anotado aqui pra falar pra vocês, acho que é só tudo isso que eu posso falar, sem entrar em nenhum spoiler mais a fundo, vou super indicar esse documentário pra vocês, ele foi filmado com vocês em cinco anos, tem muito mais do que eu conversei aqui com vocês, mas é uma resistência, né, esse jornal existir até hoje é uma resistência, porque é a mulher dizendo que ela vai, o lugar dela é onde ela quiser, ninguém diz a ela o que fazer, e, enfim, ninguém pode dividir ninguém, porque nasceu de um jeito, nasceu do outro, porque tem uma pele de uma cor, enfim, é uma coisa, assim, que me incomodou muito, mas que eu achei o final sensacional, e tudo muito bem bolado, enfim, assista, gente. Eu vou agradecer a assessoria por ter enviado a cabine online pra eu poder aqui conversar sobre esse documentário com vocês, vou torcer muito pra ele, pelo lógico, apesar de não ter assistido os outros, né, mas eu sei que eu acho que escolhem os documentários muito bons, porque eu gosto muito de assistir todos quando eu consigo, mas esse tá assistido, e a minha nota é de que ele é excelente, se puder dar 20 claquetes eu dou. Vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.